Oi gente, eu sou a Neuma e esse é mais um vídeo do canal Atelier Petuí e hoje a gente vai fazer essa linda centopeia. Olha só como é linda, ela é um imã para geladeira. Eu amei gente, ficou linda na minha geladeira. E hoje é isso que a gente vai fazer. Estou levantando aqui ela para poder mostrar o rosto para vocês, tá? Olha como ela fica linda. A gente vai precisar de pistola e cola quente, linha e agulha, eu vou estar usando a linha para pés ponto, lã e essas pérolas, olha, eu confesso que não sei o número dela, certo? Lã e as pérolas. Tinta para tecido, preto, branco, vermelho, uma régua, enchimento, ó, esse enchimento aqui eu já ensinei a fazer aqui no canal, tesoura, um pinta bolinha, imã, olha, o imã é que ele já tá todo cortadinho, tá? Esse aqui eu compro no metro, um palito para dente, essas miçanguinhas aqui, olha, uma caneta, uma maquiagem, a minha tá toda velhinha, já acabada, um pedacinho de efeito preto, ó, tecido branco, rosa, como queira, para fazer de algodão, para fazer a cabecinha dela. E aqui é dois tecidos, eu vou usar duas cores, vocês podem usar até mais, tá? Esse aqui é malha, mas pode ser feito com algodão também. E para a gente fazer ela, gente, a gente vai precisar, ó, do fuxico, do fuxico pérola, certo? Aí, se você estiver interessado em fazer, você vai ver o meu vídeo, né, que é o primeiro vídeo que eu gravei para o canal, que ensina a fazer o fuxico pérola. Aí, você vai descobrir muitas outras coisas que você ainda não conhece o fuxico, tá? Vou deixar o link, é, abaixo, na descrição desse vídeo, tá? Olha, gente, essa aqui que eu fiz com malha, é, eu coloquei a medida desse fuxico aqui, nove centímetros, um pouco mais de nove e meio, ó, nove, nove e meio e mais dois, dois tracinhos. Pronto, um pouco mais de nove e meio, ó, mas eu vou só dizer um gosto, se vocês forem fazer com com tecido de algodão, a medida é esse aqui, nove e meio e mais dois tracinhos. Se for malha, olha, como a malha era diferente, teve um que ficou um pouco maior que o outro, certo? Aí, se for a malha, foi igual, vocês fazem um teste para ver se vai ficar o mesmo tamanho. Aqui ficou um pouco maior, certo? Se for de tecido de algodão, é nove e meio, se não, você vai diminuir, é, deixa nove, pode colocar nove centímetros, tá? Se for tecido de, é, se for malha. Se for algodão, é nove e meio e mais dois tracinhos. Para a cabecinha dela, um puxico de cinco centímetros e meio. Olha, gente, a cabeça dela não é um puxico pérola, tá? É um puxico, puxiquinho comum. Como eu falei, é tecido de algodão. Olha, gente, a cabeça dela não é um puxico. Pronto, agora a gente vai encher, né, aqui a cabeça. Se você quiser aprender a fazer, a fazer esse enchimento, tem no canal, tá? Ele é muito bom. Dá pra dar cândida pra ajudar aqui. Só mais um pontinho de segurança, né? Pra não soltar. Pronto. Olha, gente, as antenas é bem facinho de fazer, mas eu vou deixar a medida lá pra você, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Como eu já falei, eu não sei o tamanho dessa pérola, mas... É uma pérola bem comum pra fazer colar, tá? E se você quiser também, é porque eu não tinha pronto. Você pode fazer o puxico pérola bem pequenininho. Ó, pra fazer que fique legal o tamanho aqui, você usa a medida, uma medida do... A medida da tampinha do... Eu acredito que essa medida aqui, ó, da tinta, ou da garrafa do refrigerante, ou da garrafa de água, usa uma medida assim, dessa maiorzinha. Deixa eu medir aqui. Ó, você pode usar a medida de 3 centímetros pra fazer o puxico pérola. E usar ao invés dessa pérola aqui, tá? Que aí ela fica toda de puxico pérola. Se você for fazer com essa pérolazinha aqui, é assim que eu vou fazer. Olha, eu coloco todas elas logo na... Eu coloquei aqui, passei pela agulha, olha lá. Passei a lã pela agulha. Ó, eu molho ela um pouquinho. Ó. Aí eu passei todas as pérola. Passei todas as pérola pra cá, tá? Depois de passar as pérola... Olha, eu dou um nozinho aqui na ponta. Basta um nozinho, é só pra não... Corto aqui. Ó, eu vou já dizer qual é o tamanho que vai ficar. Eu já tinha feito algumas... Já dizer a medida que vai ficar. Ó. Medir aqui o tamanho. Agora aqui eu vou dar outro nó. Puxo aqui bem pro pezinho aqui da pérola, ó. Se você for fazer com o coxinho com pérola, aí você vai fazer diferente. Você vai... Você vai... Não dá pra... Quer dizer, eu acho que dá. Você... Eu já disse pra você como é que você vai fazer. Dá aqui esse tecido branco aqui. Olha, gente. Olha, gente. Se você for fazer essas pérolazinhas aqui, pra colocar, pra substituir, com o coxinho com pérola, aí você vai medir o tamanho, né? Aquela medida que eu dei pra vocês de 3 centímetros. Aí você fura um buraquinho aqui no meio, ó. Dobra aqui, ó. E fura um buraquinho no meio. Porque aí quando for passar a lã, já não vai dar trabalho. Porque o tecido já tá furado, tá? Agora a gente vai montar, né? Fazer aqui a montagem. Vou só ligar aqui a cola quente. Olha, gente. Vou pegar duas anteninhas. Vou colar uma na outra. Colei uma na outra, tá? Agora eu vou colar ela aqui atrás, aqui na cabeça, tá? Vou colar ela aqui. Coloca aqui, gente, que a gente fica com os dedos cheios de fiapinho da cola, né? Pronto. Fica assim. Agora, olha, agora eu vou já colar o pezinho aqui, ó. Ó. Um pouquinho de cola também. E aqui a tampa da caneta pra ajudar aqui a me queimar. Coloca bem no meio aqui. Aí já vou colando no... Já vou colando nos outros também, tá? Nos ruxilos. Pronto. Um pouquinho de cola aqui no meio. Ó, eu dou uma fundadazinha aqui, seguro. Ó, bem no meio. Segura aqui um pouquinho, ó. Vou pegar a cola. Meiozinho aqui, ó. Segurando. Olha, gente. Esse aqui ficou sem porque eu já tinha colado aqui na cabeça, ó. Aí assim vai. Um pouquinho de cola. E aqui só juntando, ó. Eu coloco aqui em cima da mesa que é pra... Pra poder ficar bem certinho aqui, né? E eu fiz aqui um negócio errado, que eu até já disse pra vocês, que teve uma das malhas. Porque como não era a mesma malha, a mesma medida deu pro chico maior. Mas não, a gente errada, a gente aprende também, né? Ó, coloca a cola. Aqui, junta aqui, ó. Segura um pouquinho que vai poder ficar bem com a linheta aqui. Tá um pouco maior o coxícola. Um pouquinho de cola. Eu vou aqui com a outra, ó. Segura aqui, juntando. Cheio de pinhapinho, né? Ó, segura aqui. Montando. E agora a última aqui, né? Se você quiser fazer um pouquinho maior, você pode. A seu gosto. Ó, colocando a última aqui. É porque também não pode ficar muito pesada, né? Ó, vou só tirar aqui os fiapinhos e volto pra gente continuar, tá? Gente, agora nós vamos colar o zima, né? Colar um bem aqui. Na cabecinha dela, outro aqui. Ó. Eu tô colando um em cada coxícola. É pra não correr o risco de cair da geladeira, de ficar deslizando. Ó. Eu também já usei essa joaninha, gente. Sem uso. Desculpa. Essa centopeia, eu tô com a joaninha na cabeça. É porque eu tô fazendo um novo modelo de joaninha. Aí eu tô com ela aqui na minha cabeça. Desculpa. Essa centopeia, eu já fiz pra pessoa colocar em cima do móvel. Pronto. Agora a gente vai só pintar o rostinho dela, tá? Aliás, eu vou logo colocar o lacinho. Antes que a cola que a gente seque. Só um pinhinho aqui. E eu vou tá colocando o lacinho dela, tá? E aqui eu vou tá botando um pouquinho de cola pra puxar as anteninhas dela mais pra frente, tá? Pronto. Agora é só pintar o rostinho. Pronto. Agora aqui eu vou fazer o olhinho dela. Aí aqui com a caneta. Os pinguinhos aqui pra marcar o olho. Aí eu vou tá usando esse menorzinho aqui do pinta bolinha. Se vocês não tiveram pinta bolinha, usa o que vocês tiveram, tá? Pronto. Tá, mais ou menos. Mesmo tamanho. Agora, o narizinho dela. Eu vou colocar ele vermelhinho. Ó, eu tô usando aqui um clips aberto. Pra fazer a boca, eu tô usando aqui um palito de dente. Agora, gente, eu vou deixar secar só um pouquinho aqui pra colocar o brilho do olho. Gente, eu vou colocar aqui um blushzinho aqui. E o blush tá bem velhinho, acabadinho. Que eu tenho a meninazinha aqui nesta casa. Vou colocar só um pouquinho aqui. E aí eu passo já... Não encontrei meus pincéis. Eita, agora eu coloquei demais. Pronto, gente, ó. Coloquei um pouquinho só pra dar uma corzinha. Agora... Acho que tá aqui o palito de dente. Ó, agora eu vou fazer... Colocar o... O brilho do olho. Só um pinguinho. Muito pouquinho, só um pinguinho. E também vou fazer a sobrancelha. Eita... É um fio de... Fio de lã, fio de... Só uma marquinha. Não precisa ser... Só uma marquinha. Aí vou dar só uma... Puxadinha aqui. Não tá muito legal essa ponta desse palito. Ó, só uma puxadinha aqui. Pronto, gente. Olha, gente, eu amei essa... Essa joaninha. Desculpa, joaninha não. Eu tô com a joaninha na cabeça mesmo. Olha como ficaram lindas. Lindas, lindas. Eu amei essas centopeias. E logo, logo eu vou fazer a joaninha pra vocês também, né? Porque eu não tiro ela da cabeça. Gente, se você... Está no canal pela primeira vez. Se inscreva. Dê o like. Ative o sininho. Mesmo que não seja a primeira vez, né? Se você já... Já tá no canal. Já tá inscrito. Então, dê o like. Ative o sininho. Mande pros amigos. Compartilhe aí com quem você quiser. Vai lá no meu Instagram. Neumartes. Tudo junto. Com dois S no final. E também vou pedir pra vocês, quando forem assistir os próximos vídeos, né? Ou ainda mesmo esse. Que vocês assistam os anúncios. Porque é muito importante para o crescimento do canal, né? Sou muito grata se você ficou até o final. Desejo tudo de bom pra você e sua família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família. Por hoje é só. E tchau, tchau.